Dia do Pedagogo, a gente foi conversar com o professor Carlos Santos, ele fala aí da importância deste profissional para a sociedade. O início dos estudos de uma criança começa com o pedagogo, começa a ensinar as letras, as primeiras palavras lidas, e com a importância do pedagogo para a criança e para a formação futura. Olha, eu sempre digo que o pedagogo é a base de toda a educação. O pedagogo para a educação é como um alicerce para uma casa. Se o alicerce for mal feito, essa casa tende a cair, porque não ficará no alicerce firme. O pedagogo tem essa responsabilidade. Dentro do processo educacional, o pedagogo tem o papel de ensinar as primeiras letras, as primeiras sílabas, as primeiras palavras, as primeiras frases, para que a criança saia alfabetizada. E aí, quando ele chega em um fundamental 1 e no fundamental 2, ele só vai evoluindo. Mas graças à base que foi feito com os pedagogos. E a mensagem que eu dou para os pedagogos é parabéns. Parabéns pelo trabalho heróico de vocês. Parabéns pela força que vocês têm em um trabalho tão difícil, tão árduo, que é tão complicado, mas vocês fazem com tanta sensibilidade, com tanta maestria, que transforma a educação para nós de uma maneira mais fácil e sensível no percurso do ensino do fundamental 1 e fundamental 2. Oito três nove meia setenta cinquenta setenta e sete ou oito três nove nove oito cinco meia noventa e três quinze. Arena Fabrust, mais que um dia de lazer, um investimento no seu bem-estar.